Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje vou lhe dar algumas dicas para você melhorar a sua técnica. Então é isso daí. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer os meus patrocinadores, no caso as guitarras Stringberg, aqui as cordinhas Giannini, no caso nessa guitarra estou usando a Giannini 09, e também agradecer a Violações pelas roupinhas aqui nos vídeos. Eu ganhei uma parada muito legal da minha filha, veja só que bacana, ganhei uma Alexa. Alexa, tudo bom? Tudo bem, calminho. Hoje é dia mundial no combate ao estresse. Alexa, não me deixe estressado. Então é isso daí. Não, não me deixe estressado. Alexa, pare, não me incomode. E olha que bacana, eu automatizei todo o estúdio. Se eu pedir para desligar as luzes de gravação, ela vai desligar os monitores. Ficou muito legal, veja só que bacana essa lampinha que está aqui. Alexa, vou apagar a luz. Olha só que chique, meu garoto. Isso é muito bacana, isso acontece aqui em cima também. Agora, Alexa, acender a luz. Velho, eu estou muito moderno, meu garoto. Estou muito da modernidade. Essa luzinha dá um balancinho gostoso, né? Ó, se fica muito assim, fica assim, ó. Agora, se a gente vem assim, ó, dá um shirmelex aqui, né? Então é isso aí, estou usando uma câmera aqui, estou usando uma outra bonitinha aqui do ladinho. E é isso aí, eu estou utilizando um microfone condensador. Esse daqui é um AKG 414, que era um sonho de consumo que eu tinha. E basicamente eu trabalho com as duas câmeras, daí deixo os pedestais. E é isso daí. É uma outra curiosidade também, as luzes, eu utilizo um ponto que vem daqui e um ponto aqui. Antigamente eu utilizava três pontos de luzes, mas eu acho que é muita coisa. E é isso daí. Como eu mudei para essa sala, ficou tudo mais prático. Aqui na frente, o que que tem? Tem o meu notebook, tem os monitores, então fica fácil que eu já acabo editando aqui. Aqui do ladinho, ó, tem o camper. Então é isso daí. Então é o seguinte, vamos para a Free Lessons, certo? Essa guitarra aqui, como eu tirei recentemente uma música do Malmstyn, ela está meio tom abaixo, beleza? Então basicamente, como eu faço? A partir do momento que você tem as escalas, provavelmente você já ouviu falar das escalas maiores, e no caso você aprendeu elas como modos gregos. Está certo? Está certo, mas ao mesmo tempo um pouco errado, mas está tranquilo também, aos poucos você vai ajustando isso daí. No caso você aprendeu que essa primeira escala aqui, ó, seria o modo jônio, depois dórico. Até que essa escala é lá dórico, mas se o acorde, né, o chão, né, estiverem lá. Porque se estiver um chão, quando eu digo chão, eu quero dizer o acorde, se estiver sol e você tocar essa escala, ainda soa como sol maior. Mas aos pouquinhos você vai estudando. O foco principal é o esquema de como eu palheto. Quando eu tenho a escala aqui, ó, Basicamente eu faço assim, ó, Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo. Então essa é a grande sacada, ó. Beleza? Então o primeiro exercício que você deve fazer é pegar os sete formatos da escala e mandar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinze, Sexto, sexto e sétimo. Você viu que eu fui apenas da corda número seis para um. No caso eu fui subindo a escala. Beleza? Você quer ver a palhetada? Sim, eu vou lhe mostrar. A palhetada funciona assim, meu querido, ó. Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, ó. Já fiz alguns vídeos, né, no YouTube, né, mostrando basicamente essa palhetada, ó. E o legal é sempre você encostar na corda de baixo. Então quando eu toco baixo, veja que eu já encostei aqui na corda de número cinco, ó. Beleza? Então depois aos poucos você vai pegando mais maturidade com a escala. Você vai se achando melhor. Beleza? Quando eu comecei a tocar, eu basicamente gostava de trabalhar nessa região aqui. Mas no meio, assim, do braço, digamos assim. Lá pela casa dez. Então... Aí você fala assim, pô Gustavo, eu quero estudar isso aí com metrônomo. Meu, pode estudar. E você fala assim, estudar sem metrônomo vai atrapalhar? Eu acredito que não. Você pode pegar primeiro a digitação, né? E sim, cá bem a sua palhetada. Agora voltando à escala, eu faço da seguinte forma. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima. Baixo, cima, cima, baixo, cima, cima. Baixo, cima, cima, baixo, cima. Beleza? Ficando... E o legal é que você pode estudar a volta em todas elas. Beleza? Então você pode também pegar um backing track, sei lá, em Mi menor no caso. Que é relativo aqui. E ficar estudando essa ideia. Beleza, meus queridos? Então basicamente foi uma dica super curta aqui. Para você realmente entender. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Valeu. Gustavo Guerra. Underworld Techniques. Techniques. Não tem uiterações. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal